Olá, filha de pantalho! Eu sou a Josi Silva e sejam muito bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo uma ideia, uma dica de uma peça muito legal para o dia das crianças. E o mais legal ainda é que eles mesmos podem confeccionar a sua peça. É um cofre que eu estou trazendo muitas dicas e é super fácil de fazer, que os filhos vão fazer e vão amar. E isso será mais um centímetro para eles gostarem de guardar um din-din, né? Então, agora, antes da gente continuar falando sobre o vídeo, eu quero te convidar que quem está chegando aqui no canal agora, a se inscrever aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeo. Não deixe de dar o seu like se você já estiver gostando desse vídeo, tá bom? Então, bem, compartilhe nas redes sociais, com os amigos e ajude a divulgar o canal. Então, agora, sem mais delongas, bora lá fazer arte! Bom, então vamos começar aqui na nossa peça, que vai ser um cofrinho super legal, sugestivo para as crianças. E uma dica, elas mesmas podem pintar, tá? Então, a intenção é essa, que as crianças possam fazer aí a brincadeira. Esse meu cofre é bem grandinho, tá vendo? Mas pode ser do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Ele aqui no fundo é assim, eu já tirei a outra parte, olha. Ele é parafusado, é legal que quando quiser tirar o dinheiro, é só desparafusar e tirar o dinheiro por aqui, tá? Então, eu já soltei, tá? Vamos precisar do cofre de tinta preta. Vamos precisar de tinta lousa na cor azul, verde, vermelho e preto. Essa tinta lousa, fiquem tranquilas, porque ela é a base de água, então não tem problema nenhum. Vamos precisar de algumas esponjas, pedaços de espuma. E agora, é só a gente começar a colocar a mão na massa. Eu coloquei uma luva na mão para não sujar a minha mão, tá? Mas podem deixar as crianças aí, brincarem à vontade. Ah, e vamos precisar também de bandeja de isopor. Vou começar pelo fundo. Quando no fundo eu vou usar a tinta preta, o legal é isso, que a gente não vai usar pincel, vai usar esponja, espuminha e as crianças vão poder pintar toda a peça. Com a espuminha, a gente vai pegando a tinta preta e vamos pintar o fundo com a tinta preta, tá bom? E é só ir dando batidinhas. Vai continuar a nossa peça. O fundinho já tá pronto, já tá sequinho. Agora a gente vai pintar as laterais. Então eu vou usar cada lateral, pintar com uma cor de tinta lousa, que vai ser legal, que vai poder variar, né? Vai ficar bem colorido. Então vamos começar pela verde. Do mesmo jeito a gente vai pintar. Pega uma esponjinha, uma espuminha, tá? Qualquer. Uma preta, tá? O que eu vou fazer com a preta, eu vou pintar de dois lados, lados opostos. Vou pintar esse e esse aqui, tá bom? Aqui eu vou usá-lo. Vou usar a vermelho, maravilha. Então, agora pra poder a gente fazer um acabamento mais legal, mais bonitinho, a gente pode pegar o pincel de cerda dura, né? E fazer aquela sombra que eu sempre ensino. Um pouquinho a tinta. Pode ser o próprio restinho da tinta lousa, que tá aqui, ó. Vem um pouquinho, vê se tá com excesso, encostando aqui na mão. Com o pincel deitadinho, ó. Faz uma sombra. Prontinho. Feito isso, nossa sombra tá pronta. Então, assim, o nosso cofrinho já tá super fofo e lindo pras crianças. Só que a gente pode dar uma incrementada a mais, é claro. Eu vou usar um extensozinho de cantoneiro, só pra fazer uns cantos e formar a moldura, né? Vou usar a tinta branca, PVA normal, pincel pituar e andejinho de usopor. Então, horteiras, o que vocês acharam da peça? Aqui tá ela prontinha. Já peguei o giz, já escrevi aqui. E o interessante é isso, né? Como a gente pintou com a tinta lousa, as crianças podem escrever com giz o que quiser. É só escrever. Se quiser trocar, é só passar um paninho úmido, que já tá novinho em folha. O interessante da tinta lousa é esse, que não fica marca, não danifica peça. E fica sempre tudo muito novinho e bonito. Então, aí as crianças podem escrever o sonho do consumo deles, né? No cofrinho, olha. Tem alguns aqui que tá escrito, aqui, olha. Então, assim, as crianças podem escrever, desenhar, usar a imaginação. Eu tenho certeza que eles vão gostar de passar a guardar um dinheirinho no cofre, fazer planos, projetos pra poder gastar esse dinheirinho, né? E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês gostaram da ideia, tá bom? Se não tiver um cofre desse, pode ser um diferente de outro modelo. Isso fica a gosto de vocês, tá bom? Eu espero que a criançada aí do outro lado passe e se divirta aí nesse dia das crianças, tá bom? Bom, gente, fiquem com Deus. Boas artes. Beijos daqueles no coração de todas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.